Vamos conversar com o senhor Demervaldo Batista da Silva, que é poliglota, fala vários idiomas e está fazendo uma lei para mudar o clima do Brasil. Boa noite. Boa noite. A gente já fez vários projetos-lei, tais como o Brasil com irrigação, ou seja, Brasil molhado, para quem não entende. Hoje, o Paraná, nós temos uma cidade aí que é a capital do arroz molhado, no Paraná, aqui no estado do Paraná. E temos o aquecimento global de lá de Roraima, ou seja, lá do Nordeste, quando eles ligam as torneiras lá para aquecer o planeta daqui, chove aqui normalmente, Truveja e Lampia, com a nova lei Brasil com irrigação. Foi mandado, encabeçado por mim e mandado pelos deputados, senadores e as autoridades competentes, passado pelo Fórum Ambiental e pelos juízes e promotores, que a gente viaja muito. Eu tenho ido a Rio de Janeiro, Niterói, ao vivo, igual estou aqui na televisão agora, vocês estão vendo. A gente é humilde, a gente é filho de fazendeiro, de criador de boi, cacau e café. Já nasci sabendo ler e escrever. Quando eu entrei com 5, 8 anos na escola, eu já lia e escrevia. Fui suplente professor de português com idade de 12 anos. Com idade de 16 anos, eu já era professor de ciência. Estou aqui para, junto com vocês, parceria com o povo no social, ajudar na medida do possível. A gente não vai prometer nada antes de chegar lá. E é verdade que o senhor fala vários idiomas. A gente tem a especialidade da gente, que é ciência de sericicultura, na Secretaria da Fazenda. Só que o idioma que mais eu consegui falar foi a língua nipônica, a língua japonesada. Primeira, segunda e terceira geração. Na área de contabilidade, por exemplo, agora já são quase 20 horas, 20 horas e uns 15 minutos. Aí eles vão falar, é camboiá, que é boa noite, no caso. Por exemplo, nós aqui estamos... Onde aconteceu com a mí, co-horrocota, na sua ⁃₎, na sua¨, na sua¨, na sua¨, na sua¨, na sua¨, na sua§, na sua¨, na sua¨, na sua¨... Eu só como o rosa, na sua¨, na sua¨, em sua¨, na sua¨. Sanyo-shi, Sanyo-go, Sanyo-roco, Sanyo-rat, Sanyo-kyu e Shidiu. Shidiu-it, Shidiu-ni, Shidiu-san, Shidiu-shi, Shidiu-go, Shidiu-roco, Shidiu-rat, Shidiu-kyu e Godiu. Godiu-it, Godiu-ni, Godiu-go, Godiu-roco, Godiu-rat, Godiu-kyu, Godiu-roco, 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 Roku-diu-iti, Roku-diu-ni, Roku-diu-sango, Roku-diu-xi, Roku-diu-go, Roku-diu-rat, Godiu-kyu. Agora fala um pouquinho de castelhano também. E qual outro idioma? Além desses dois, você fala um terceiro idioma. O terceiro aí que nós possamos, possamos, podemos falar é a língua lá do inglês, né? Por exemplo, é... A paz seja convosco em Labetel, na salão da casa de Deus. A paz seja convosco em Labetel, na salão da casa de Deus. O outro... O outro... A paz seja convosco em Labetel, na salão da casa de Deus.